Poderia o impacto de um cometa devastador no passado distante da Terra ter mudado para sempre a civilização humana? Os cientistas acreditam que um aglomerado de fragmentos de cometa pode ter se espatifado na superfície da Terra há 13 mil anos, no impacto mais catastrófico desde que o evento Shik Shulub matou os grandes dinossauros da Terra, cerca de 66 milhões de anos atrás. Em um novo estudo, uma equipe liderada por Martin Sweetman, cientista da Universidade de Edimburgo, na Escócia, investigou o impacto e como ele pode ter moldado as origens das sociedades humanas na Terra, Enquanto o primeiro Homo sapiens emergiu entre 200 mil e 300 mil anos atrás, muito mais longe do que este impacto, os pesquisadores descobriram que a queda do cometa, na verdade, coincidiu com mudanças significativas na forma como as sociedades humanas se auto-organizaram. Os pesquisadores investigaram a teoria de que um cometa atingiu a Terra 13 mil anos atrás, analisando dados geológicos das áreas onde eles acham que pode ter atingido, ou seja, América do Norte e Groenlândia. Eles encontraram altos níveis de platina, evidência de temperaturas extremamente altas, que poderiam ter derretido materiais no local, e nanodiamantes, que os cientistas sabem que podem ser criados a partir de explosões e podem existir dentro de cometas. Este trabalho baseia-se em pesquisas anteriores que sugeriram que um impacto significativo pode ter precedido o início do período Neolítico, a primeira parte da Idade da Pedra, em que uma série de grandes desenvolvimentos na civilização humana ocorreram, incluindo avanços notáveis na agricultura, arquitetura e ferramentas de pedra. Nesta época da história, os humanos no crescente fértil, que abrangia países que conhecemos hoje como Egito, Iraque e Líbano, estavam se afastando de estilos de vida nômades, de caçadores-coletores para assentamentos mais permanentes. Esta grande catástrofe cósmica parece ter sido homenageada nos pilares de pedras gigantes de Gobekli Tepe, na Turquia, possivelmente o primeiro templo do mundo, que está relacionado com a origem da civilização no crescente fértil do sudoeste da Ásia. Embora o novo trabalho de estudo seja empolgante e sugestivo, a equipe reconhece que mais evidências e mais pesquisas são necessárias para entender melhor como esse impacto pode ter afetado o clima global e, em última instância, às civilizações humanas. Este trabalho foi descrito em um estudo publicado em 19 de maio na revista Earth Science Reviews. A hipótese de impacto de The Younger Dryas Revisão da evidência de impacto Firestone propôs que um grande impacto cósmico em 10.835 mil anos antes da Era Comum desencadeou a mudança climática Younger Dryas, junto com mudanças nas culturas humanas e extinções megafaunais. Quatorze anos após este trabalho inicial, o consenso esmagador da pesquisa realizada por muitos grupos independentes revisados aqui sugere que suas afirmações de um grande impacto cósmico, neste momento, devem ser aceitas. A evidência está principalmente na forma de sinais geoquímicos no que é conhecido como limite YD, encontrados em pelo menos quatro continentes, especialmente na América do Norte e na Groenlândia, como excesso de platina, materiais derretidos por têmpera e nanodiamantes. Suas outras reivindicações ainda não foram confirmadas, mas a escala do evento, incluindo extensos incêndios florestais e seu tempo muito próximo com o início do resfriamento dramático, YD sugere que eles são plausíveis e devem ser mais pesquisados. Notavelmente, os argumentos de um pequeno grupo de pesquisadores contra suas alegações de um impacto importante são, em geral, mal construídos. E, sob um exame minucioso, a maioria de suas evidências pode realmente ser interpretada como suporte à hipótese de impacto.